Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas. Aqui é o nosso cantinho Tânia Morte Artes e a arte de hoje vai ser este pote aqui, olha, reciclado com borboletas. Ele é um cofrinho, olha aqui o buraquinho, fiz para mim, está usando. Quero agradecer as novas seguidoras que estão sempre chegando aqui, as meninas que já estão sempre comigo, né? Deixando aquele joinha e aqueles comentários incentivador. Então, isso é, meninas, vamos aprender como, vamos ver como foi que eu fiz essa reciclagem. Então, vamos aí, que eu vou virar a câmera agora para vocês verem o passo a passo. Bom, meninas, voltando aqui ao passo a passo, nós vamos fazer com esse pote, reciclar ele para fazer um cofrinho, tá? Isso é aqueles potes de milkshake, que as pessoas, né? Eu só chamo milkshake, não tem nada de milk, é shake. Shake que as pessoas compram para estar usando aí para emagrecer. Eu nunca usei não, viu? Nem sei se funciona comigo. Olha, eu tirei o rótulo aqui e venhei de uma amiga esses potes e cortei já a tampa aqui. Não está muito bem cortada, não, mas eu esquentei a faca ali no fogo e saí cortando desse resultado aqui não muito bom, né? Mas eu vou cobrir com o EVA. Aí eu já cortei o EVA aqui, olha, tá vendo? Olha aqui o buraquinho. Já vou colar aqui, né? Vou colar aqui, eu vou cobrir também com o EVA. Está aqui, eu vou cobrir. Vou dar um detalhe aqui com uma fita que eu tenho aqui de gorburão, que é de borboleta, para estar fazendo um detalhe aqui, ó, é uma decoração. Tudo isso colado, viu? Então, o EVA eu vou colar com cola quente, a fita eu vou ver se eu colo com cola quente ou com cola de silicone. Eu vou botar aqui e vou botar aqui embaixo esse detalhe. E o fundo aqui também eu vou estar cobrindo com o EVA. Não vou passar medidas porque esse pote aqui, não sei se vocês têm, mas vocês podem fazer esse mesmo processo e outros potes também que vocês tenham aí de plástico, ok? Aqui embaixo, nesse... no fundo, eu vou estar dando um cortezinho aqui com essa tesoura escalope, que é a tesoura de picotar. Só que esse picote dela aqui, ele é bem redondinho. Não é aqueles que parecem um dentinho, não. Olha, faço isso. Primeiro eu corto ele liso, né? Depois eu vou com ela e dou o meu jeitinho aqui. Às vezes nem fica muito certinho o arredondado, mas a gente até acerta as pontas, tá vendo? Pronto, você vai pegar agora a cola quente e colar aqui. Eu vou cobrir ele aqui primeiro, deixa eu pegar a cola. Olha, eu tô usando cola quente. Olha. Venho aqui, olha. Passo cola nas beiradinhas aqui. Gente, o meu celular tá me dando desfocando a imagem. Venho assim. Eu vou encapar ele todinho aqui, volto aqui com vocês e vou colar as tampas e o fundo também. Então, colei, olha, ele todo. Tá todo colado. Agora eu vou colar aqui o fundo. Eu dei um cortezinho aqui, mas nem precisava dar esse corte aqui, porque eu vou colocar uma fita. Deixa eu pegar a cola que acabou. Deixa eu pegar a cola. Olha. Fica tudo certinho, tá vendo? Fica tudo certinho. Fazer assim, olha. Pronto, tá colado. Tá colado. Agora a gente vai só decorar. Eu vou cortar um pouquinho aqui e volto aqui com vocês, tá? Que eu acho que passou aqui. Deixa ele aqui por enquanto. Vamos colar aqui a tampa. A tampa, a mesma coisa. Aqui ficou grande o buraco, porque ele diminuiu um pouquinho no EVA. Olha. Pronto. Aqui de lado eu vou estar... Deixa eu só dar mais um cortezinho aqui, porque eu achei que passou muito. Tá vendo? É só acertar aqui com a tesoura. Pronto. E aqui eu vou ver onde é que eu vou colar aqui a emenda. Deixa eu botar a tampa no pote. Pra eu saber de onde começou a emenda. Pra não ficar troncho, tá? Aqui assim, olha. Já cortei aqui a tira. Tá vendo? Olha. Agora sim. Aqui. Vamos ver. É um pote que você usa o produto e depois você pode estar reciclando, né? Essas empresas deveriam aproveitar esses mesmos potes pra estar utilizando também, né? Ela dava um desconto aos clientes, mas não sabe fazer. Porque só era higienizar, bem higienizado. Aí pegava e usava novamente. Ou com outro tipo de produto, né? Que não precisasse ter tanto... Tantos cuidados em higiênico, né? Poderia usar com outros produtos. Olha aí, tá vendo? Pronto. Agora eu vou dar um jeitinho aqui. E volto aqui com vocês. A gente vai colar isso aqui, olha. Deixa eu mostrar logo pra vocês verem. Vou pegar essa fita. Que é de gorgurão. E ela tem uma estampa de borboleta. Eu vou colar ela aqui. E vou colar aqui embaixo. Aí eu volto já aqui com vocês pra o vídeo não ficar muito longo. Ficou muito longo. Voltando aqui, meninas. Olha. Olha aí como ficou. Com a fita, tá vendo? Fita serve só pra fazer laço, não. Isso é pra decorar também, tá vendo aí? Olha aí como ficou. Aqui eu vou colocar umas borboletas que eu fiz. Com EVA, com molde. Aqui de alumínio que eu ganhei esse molde. De uma colega. Que ela era laceira. Agora ela deixou de ser laceira. Acho que ela não faz. Se ela fizer laço é só pra filha dela. Então, aí eu fiz esses moldes aqui, olha. Essas borboletas. Como aqui tem azul. Tem rosa, né? Acho que eu vou botar um azul. E uma rosa. Só não fica uma vermelha. Porque já o pote já é vermelho. Eu vou botar assim, olha. Vou decorar aqui, tá? E volto aqui com vocês. Voltando aqui, meninas, olha. Coloquei um lacinho que eu já tenho aqui pronto. Uma aqui em cima, na parte da tampa. Aqui coloquei três borboletas. Todas feitas no EVA com glitter. Vendo aqui. Então, vocês podem botar flores ou o que vocês quiserem. Eu quero borboleta, por quê? Eu gosto muito de borboleta. Então, esse pote aqui vai ser meu, né? Se não aparecer alguém queira comprar. Ele... A intenção é fazer pra mim. Né? Aqui, olha. Você pode abrir. Pra tirar o dininho. É. E aqui, vocês colocam... Aqui dentro. Tá vendo? Olha aí como ficou. Mas pode servir pra outras coisas também, né? Não se pode guardar outras coisas aqui dentro. Caso não queira fazer como um cofrezinho, né? Porque é uma tentação, né? Um cofre que você pode abrir pra tirar o dinheiro. Tem que ser um lacrado, né? Mas como isso aqui é plástico e carimbar a pessoa quebrar. Então, deixa assim mesmo. Só é quem for usar, se controlar e não gastar o dininho. Olha, fiz isso aqui. Vou colocar aqui só pra dar mais uma decoração aqui em cima. Uma borboleta. Ou aqui, eu vou ver onde é que eu coloco. Assim. Duas borboletas. Ou uma aqui e a outra aqui. Né? Eu vou ver como vai ficar. E depois eu volto procurando uma posição melhor pra vocês verem como foi que ficou o resultado. Certo? Volto já. Voltando, meninas. Olha aqui o resultado. De como ficou. Aqui em cima. Olha. Tá vendo? Tem uns fiapinhos de cola ali que eu vou limpar. Olha. O velho é vermelho, tá? Olha como ficou. Aqui, né? Ficou desta forma. Olha. Aqui atrás. E aqui dentro eu vou colocar minhas moedinhas. As moedinhas que eu vou ganhar aí do YouTube, né? Que vocês vão assistir meus vídeos. Pra as visualizações subir. Né? E meus douros subir também. Aí eu vou colocar aqui, olha. Tá vendo? E é isso aí, meninas. Simbora reciclar, que a natureza agradece. E a gente enfeita nossos ambientes com as nossas reciclagens. E ficou bonito também, né? Bem decorativo. Cheiro aí pra vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, certo? Então, se esqueçam aí de se compartilhar esta ideia com as amigas. Fui. Cheiro pra vocês. Fui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aí? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado.